Salve, salve Youtube galera, como vocês podem ver, Clark Kent, já tenho ele, foi o inferno na terra liberar ele, porque quando eu fiz, as 11 da manhã tava bugado, não tinha os NPCs, não tinha o negócio de entrar na cabine telefônica, a gente tinha que fazer pegando, é, indo nos telefones e pegando missões aleatórias do Batman, do Mutano, do próprio Clark Kent para conseguir liberar ele, então foi muito mais difícil do que vai ser pra você que tá assistindo esse vídeo agora, porque os NPCs, o Batman, o Clark e o Mutano, já estão no jogo, na hora que eu fiz, não tinha, então foi muito difícil pegar o Clark Kent, e agora eu vou jogar com ele finalmente, tá, meu Clark Kent tá completo, um adendo aqui, uma coisa que eu queria falar pra vocês rapidamente, é que, por exemplo, o Superman com traje sombra, só quando completar 84 tarefas épicas, ou seja, não vai ser nessa semana, talvez na próxima, talvez na próxima da próxima, tem que fazer as contas aí, quantas tarefas precisa, não dá pra pegar o Clark Kent sombra hoje, também não dá pra pegar a picareta essa semana, acho que não vai dar, só semana que vem a gente vai conseguir pegar a picareta do Clark, o que vai dar pra pegar vai ser o estandarte e a tela de carregamento, tá, o resto tudo aqui eu já liberei, mas o Clark Kent com a roupa preta e a picareta só semana que vem, ou nas outras, né, não vai ser nem tão fácil assim, mas vamos de gameplay. Quer assistir aquela live top de Fortnite? Olha aqui embaixo, ó, vem pra Twitch, live todas as noites aqui na Twitch, começando às 9 horas da noite. Uma coisa que eu achei interessante do Superman é quando você pula com ele no ar, ele faz o gesto, né, do Superman como se estivesse voando pra frente, bem interessante, né, ele tem o seu, o seu voo único, né, ninguém tem esse voo igual o dele, e as naves voltaram também, né, acho que já tinha voltado na real, putz, pior que tem um negócio pra pegar aqui, mano. Vou tentar, eu quero ir lá na via e entrar na nave ser abduzido, até porque o... Superman é um criptoriano, é o de Krypton, né, ele não é um humano, então ele vem numa nave, né, ele vem de outro mundo, então eu quero entrar dentro da nave lá, só que antes eu quero pegar esse negócio logo aqui, antes que eu esqueça. Peguei, beleza, acho que dá tempo de eu voar e ainda cair dentro da nave lá, espero, vamos ver. Ué, guardia, não te eliminou, na moral, eu sou Superman. Se você não vai conseguir me dar dano mesmo, porque eu sou Superman, se pegar em mim não vai dar nada, entendeu? Olha isso, guardinha. Pô, tá louco, guardinha? Será que vai dar tempo de cair dentro da nave, velho? Putz, mano, por favor, por favor, dê tempo, dê tempo, dê tempo. Eu acho que dá, né, eu acho que dá, gente. Ainda faltam 10 segundos pra começar a abduzir, eu acho que vai dar tempo. Espero. Quero ser abduzido, cara. Quero ser abduzido, abduzido, também, hein. Vai dar, vai dar, vai dar. Tô chegando na área agora. Vem nave, olha eu aqui, ó. Krypton, Kryptoriano. Kryptoniano, sei lá como é que fala, filho de Krypton. Suga eu, velho. Aí, boa. Suga eu também, mano. Tá, ok. Bom, vou farmando aqui enquanto isso, né. Cara, ficou bem legal a skin do jogo, hein. Tá bem maneiro o Superman. É, eu já quero perguntar aí pra galera que tá vendo o vídeo o que vocês acharam da skin do Superman. Me fala se vocês sofreram pra pegar a skin que nem eu sofri, ou se vocês conseguiram pegar de boa. E o que vocês acharam da skin que estão gostando ou não, tá. Ah, e também se você puder escrever, você prefere o estilo normal, o estilo sombra. Mesmo a gente não tendo visto o estilo sombra ainda, é no lobby já dá pra ver que o estilo sombra é bem bonito, né. Bem brabo. Ih, mudou aqui dentro? Não. Mudou, mudou, mudou aqui dentro. Ih, não era assim não. Caraca, vocês já tinham visto isso, gente. Mudou. Não sabia, não sabia que tava assim. Não tinha reparado o que mudou aqui dentro. Tá o pântano, cara. O pântano do grupo tá dentro da nave, cara. Eu não tinha visto isso, mano. Eu não sabia. Caraca. O pântano do grupo tá dentro da nave mãe, cara. Que maneiro, velho. Aí, coisas que só no... Só na hora que a gente grava que a gente descobre. Olha aí. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Caraca, por essa eu não esperava, mano. Fui surpreendida. Incrível. Vamos ver se eu consigo chegar naquele douradinho lá em cima. Outro douradinho dando mole ali. Aproveitar que tá fácil, eu vou logo nele. Tá. Na verdade, todos os douradinhos dando mole nessa partida aqui. Ficou devagar, mano. O que eles ficam se atrapalhando aí, eu pego, tá ligado? O outro aqui até desistiu da vida. Beleza, já tamo lá. Superman, perfeito. Douradão já. Assim, fácil. Caraca, juro que eu não tinha me ligado nisso. Será que veio hoje isso ou já tava? Eu não percebi. Ontem eu joguei e não percebi, cara. Eu nem lembro se tava dando pra entrar na nave ontem, pra te falar a real, gente. Não lembro. Se alguém aí souber, falar se veio hoje ou se já tava assim. Mas é uma doze, né, mano? Uma doze, uma doze, uma doze. Por favor. Não tá aí. Bom, pronto, nós chegamos ao meu Scar. Cara, eu tenho um Scar e uma Sniper. Tá muito legal, não. Não tá muito super esse loot aqui, não, mas... Vou aproveitar, vou cair aqui, vou cair no caminhãozão logo. Fica, fui pro programa doze, mano. Nossa, não tá tão super esse loot aqui, não. Mas, cara, eu tô surpreso. E olha, olha o Superman voando, cara. O Superman voando tá bem legal também, viu? É, depois que abre o paraquedas, ele tá com o mesmo visual da tempestade. Por exemplo, a tempestade que voava assim também. Eu acho que o Iron Man também voava assim. Mas antes de abrir o paraquedas, essa mãozinha pra frente assim, é a única dele, cara. Eu não vi nenhum outro boneco, nenhum outro skin voar desse jeito ainda no jogo. Até porque é bem icônica do Superman essa voada, né? Isso aí é bem típico do Superman. Então, eu acho que nem faria sentido outro boneco ter. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Há uns vídeos atrás eu falei que o Naruto ia vir pro jogo, né? Tá confirmado. Isso se mantém. O Naruto ainda vem pro jogo. Eu queria muito que eu viesse um passo de batalha inteiro do Naruto. Apesar de eu não ser fã do Naruto, eu queria que viesse. Porque muita gente é fã do Naruto. Isso traz mais gente pro jogo. E eu quero que o jogo tenha cada vez mais players, né? Ao contrário de ter cada vez menos players, que é a realidade atual. Os tryhard. A galera que fica dando a vida no casual, tá afastando os jogadores casuais. Tá, isso é verdade. O Fortnite tá com menos jogadores do que antes. Então, ah, o Naruto... Eu queria que viesse um passo inteiro do Naruto. Porque tem muita gente que gosta do Naruto e vai atrair mais gente, tá ligado? E o jogo precisa de mais jogadores. Principalmente os jogadores que estão começando, não os jogadores que dão a vida aí no casual. Mas não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar é o seguinte. Quando eu falei do Naruto, teve muita gente que falou assim... Ah, Mamute. Pô. Eu sou fã do Naruto, mas não quero que venha o Naruto pro jogo, não. Já imaginou o Naruto usando uma 12, uma shotgun? Já pensou o Naruto usando uma sniper? Uma R? E, beleza. Esse cara tem até um... Ele tem até um ponto. Faz sentido. É estranho ver o Naruto usando uma arma dessa. Assim como é estranho ver o Clark Kent, o Superman, usando uma 12 aqui, ó. Uma 12, uma R. Quando que o Superman iria fazer isso, né? Nunca. Mas aí que tá, velho. É... Por isso que eu tô falando isso aqui. Eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham de personagens como o Superman, como o Naruto, dentro do jogo, usando armas? Eu entendo o ponto quando o cara fala... Ah, eu não quero que venha o Naruto porque o Naruto usando arma não tem nada a ver. Eu entendo isso. É assim como o Superman usando arma não tem nada a ver. Mas eu acho melhor ter o Naruto dentro do jogo. Eu acho melhor ter o Superman. Eu acho melhor ter esse tipo de chamariz. Esse tipo de coisa de atrativo para jogadores do que não ter. Superman com arma faz sentido? Não faz. Mas, gente, é um jogo, tá ligado? É melhor ter o Superman dentro do jogo usando uma arma do que não tê-lo, tá ligado? Porque tem muita gente que é fã do Superman, muita gente que é fã do Batman, muita gente que é fã do Naruto, muita gente que é fã da Ariana Grande. E ter esses personagens, ter essas pessoas dentro do jogo, mesmo que seja usando uma arma, algo que eles não fariam, é melhor do que não ter. Pelo menos é isso que eu penso, tá ligado? Porque isso ajuda o jogo a ter uma longevidade, isso ajuda o jogo a se renovar, isso ajuda o jogo a ficar mais interessante, ajuda mais gente a querer jogar o jogo, tá? Eu queria saber o que vocês acham, hein? Vocês são a favor ou contra desse tipo de coisa? Superman com arma, Thor usando arma, tá ligado? É, Naruto, surreal Naruto, sabe? Eu não sou a favor, velho. Eu não acho que seja ruim, não. Eu não acho que seja ruim. Eu acho que é... Talvez seja ruim com eles, pior sem eles, sabe qual é? Eu acho que essa seria a melhor definição que eu posso dar. Então... Eu tô achando legal a skin do Superman. É, não tô me importando que ele tá usando arma. Se vir o Naruto, eu vou achar do caralho também. Não vou reclamar. Ah, o Naruto tá usando arma. Não tem problema, mano. Deixa o Naruto usar a arma que ele quiser, sabe? Eu acho que vale a pena, mano. Eu acho que é muito bom. É muito bom esse tipo de coisa no jogo, mano. E vamos ver se eu acho alguém aqui. Só falta o primeiro cara que eu achar, eu morrer, né? O que não é nada impossível, porque... Como eu disse, só tem trarrad no jogo, né? Só tem os caras que comem o jogo. Então, grande chance de eu morrer aqui, mas tudo bem. Não é esse intuito do vídeo. O intuito do vídeo é mostrar a skin... Ah, uma coisa que eu acabei que eu nem mostrei, né, gente? Pô, pelo amor de Deus, me desculpa. Aqui, ó. Esse aqui é o emote, tá? Ó. O Clark Kent, tá? Com a identidade dele normal, a roupa normal, o terninho. E aí você usa o emote, ó. E ele vira o Superman, né? Tá aí, ó. Bem legal. Pra você liberar esse emote, você tem que falar... Entrar numa cabine telefônica. Eu já soltei o vídeo mostrando como é que entra na cabine telefônica. Já soltei o vídeo também mostrando como é que faz pra pegar os anéis no ar. E também soltei um vídeo mostrando como é que faz... Fazia pra completar a missão antes dela bugar, né? Quer dizer, antes dela desbugar. Porque agora desbugou o Clark Kent, o Bat e o Mutano já estão dentro do jogo. Mas quando eu fiz, não tinha. Já tive que achar um jeito. Tive que dar um jeito de bugar o bug pra conseguir jogar, pra conseguir pegar o Superman. Tava todo mundo fazendo desse jeito pelas cabines telefônicas. Mas agora, se você tá atrasado, se você tava no colégio, tava estudando, tava trabalhando... E chegou em casa agora, tá vendo esse vídeo... E já vai conseguir completar, já vai conseguir pegar seu Superman da maneira mais certa. Da maneira mais fácil, que é só falar com os NPCs e pegar a missão. Não vai precisar ficar bugando, que nem a gente teve que bugar, mano. Foi uma desgraça, velho. Foi uma desgraça. A galera que teve que bugar aí o telefone, que tá assistindo o vídeo... Pode escrever aí pros outros verem que realmente foi difícil, né, cara? Eu levei um tempinho, cara. Eu levei pelo menos uma horinha aí. Uma horinha, 40 minutos aí, pra ele conseguir liberar a skin, mano. Cara, não tô vendo ninguém na... Meu Deus, o bicho me acertou um tiro, velho. Não tô vendo ninguém na partida, gente. O que tá acontecendo? Ninguém, ninguém no jogo. Agora eu tô tipo Superman, né? Andando e me curando, né? É o sol? Cadê o sol? Não tem sol. Ih, rapaz. Uma coisa que eu queria saber, uma curiosidade. Por que que... Por que que as missões do Superman... É, ok. Você pegar a missão do Superman com o Clark Kent, ok. Agora, por que que... E pegar com o Batman também, tudo bem. Agora, qual a ligação do Superman e do Clark Kent com o Mutano, tá ligado? Porque pra completar as missões do Superman, você tinha que pegar a missão com o Batman, com o Clark Kent, que é o próprio Superman, ou com o Mutano. Qual a ligação do Mutano com o Superman? Tem alguma, gente? Eu sou leigo nesse negócio de quadrinhos, de revistinha. Eu não sei nada. Eu imagino que deva ter alguma, né? Pro Mutano dar missões que vai resolver a vida do Clark Kent. Eu imagino que deve ter alguma ligação aí da galera dos quadrinhos aí. Devem saber disso. Ou não. Ou não tem nada a ver. Foi coincidência. Opa, as pessoas, velho. É isso. Vamos morrer. Adoro morrer. Ah, o cara tá matando galinha, velho. Superman vai salvar a galinha. Superman é amigo das galinhas. Pô, o cara matando a galinhazinha, mano. Cara, eu vou dar um piguiz nessa doze branca aqui. Superman não merece uma doze branca. Nossa, como é caro fazer isso. Beleza. Pô, essa nave aqui não é de Jesus, não, mano. Deve ter um player ainda. Meu Deus das galinhas, velho. Eu te salvei, você veio matar a galinha. Meu Deus do céu. Ah, cara. Próxima vez eu deixo o cara matar a galinha, mano. Eu, hein. Clássico herói, né. O herói que salva as pessoas e as pessoas reclamam do herói. Porque ele salvou a sua vida, mas ele amassou o seu carro, tá ligado? Uma coisa do tipo assim. Pô, mano. O cara foi lá, salvou as galinhas. As galinhas vieram matar o cara. Pô, não é possível. Qual o sentido disso? Clássica vida de herói, né, mano. Esse cara aqui tinha uma escarra de ouro também, mano. É porque agora como voltou as naves é mais fácil, né. O pessoal entra na nave lá e sai com o item dourado. Item douradão. Douradaço. O que é o item de revelar, mano? O item de revelar é muito bom, mano. Morreu, morreu. Deus do Fortnite. Está online. Eu sabia que ia morrer, cara. Tipo assim... Porque esse é o Fortnite que a gente vive. É o Fortnite do Stray Hard. Não tem como jogar, mano. Só vai, tá ligado? Ganhar, ganhou. Perder, perdeu. Tudo a mesma coisa. Eu, sinceramente, não me importo mais. O importante é que eu falei o que eu queria falar. Passei a mensagem que eu queria passar. Fiz as perguntas que eu queria fazer. E mostrei a skin que eu queria mostrar, tá, galera? Muito obrigado por assistirem. Deixa o like. Se puder, se inscreve no canal. Amanhã tem mais vídeo. Valeu. Falou. Fui. Fiquem com Deus. É nóis. Fui. 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 Fui.